Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Infelizmente morte é anunciada e atinge diretamente a querida cantora Simoni. Em meio a sua luta contra o câncer Simoni, abalada com essa perda irreparável, comove com o comunicado de partir o coração. E já vamos te dar todos os detalhes desta triste história. Antes, só um recado bem rapidinho. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso nos ajuda muito e somos muito gratos a você. Quanta tristeza gente! Infelizmente, com tristeza, morte é anunciada e atinge diretamente a família da querida cantora Simoni. Nesse momento desafiador na vida da artista, no qual luta contra o câncer, Simoni é impactada por uma terrível tragédia que assola sua família. E o que piora ainda mais a situação é a distância física da cantora e seus entes queridos, ainda mais neste momento tão delicado de sua vida. Momento em que precisa se resguardar fisicamente em razão dos efeitos do tratamento contra o câncer, que a deixa mais debilitada, mais vulnerável. Infelizmente foi confirmado o óbito de um primo de Simoni em decorrência de um grave acidente de trânsito. O jovem com apenas 34 anos perdeu a vida quando o veículo em que estava capotou na estrada que liga Tabatinga, São Paulo, ao distrito de Curupá. As circunstâncias desse trágico acidente são bastante impactantes. De acordo com relatos da equipe dos bombeiros chamada para atender à ocorrência, o carro de Carlos Henrique Benelli capotou na última quinta-feira. Após o acidente, a vítima foi levada às pressas para o pronto-socorro de Tabatinga, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Simoni, profundamente abalada com a morte de seu primo, expressou sua tristeza através de sua assessoria. A cantora, que ficou conhecida como uma das integrantes do famoso grupo infantil Balão Mágico, revelou, estou extremamente abalada. Segundo o comunicado, devido ao tratamento que está realizando contra o câncer, ela não poderá comparecer ao sepultamento do parente. Comovida, ela compartilhou em sua conta no Instagram uma publicação com a foto do primo, acompanhada da seguinte mensagem, que nossa família te receba. É evidente o sofrimento e a saudade que a cantora sente por não poder estar ao lado de seus entes queridos durante esse momento difícil. Lembrando também que perdeu seus tios para a Covid-19. Triste isso né gente? Nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos.